Olá, TV com produção local em todo o município brasileiro é o tema do Cidadania que começa agora. Nós vamos conversar sobre o sistema público de radiodifusão. O nosso convidado é Otávio Pena Pieranti, assessor da Secretaria Executiva do Ministério das Comunicações. Olá, Otávio. O que é o sistema público de comunicações? A nossa Constituição prevê três sistemas de radiodifusão. Um sistema privado, que é chamado de comercial, que é muito claro, um sistema estatal e um sistema público, que foi algo indefinido até mais ou menos metade da década de 90, quando começam a surgir os primeiros canais que vieram a integrar um campo público ainda na TV por assinatura. Diferente do estatal. Exatamente. E é interessante que todo o movimento de campo público nasce muito em função da TV por assinatura no Brasil, em função de uma lei progressista da época, que era a Lei do Cabo. Então, ali nascem os canais comunitários, os canais universitários e assim sucessivamente. Aos poucos, esse sistema público vai chegando efetivamente a radiodifusão, como a gente chama rádio e TV aberta. E aí vem a mídia comunitária com rádios comunitárias, e agora já numa fase digital, a perspectiva de migração das TVs comunitárias também para o canal da cidadania. Depois veio a criação da EBC, da empresa Brasil de Comunicação. Enfim, várias entidades que foram prestando um serviço diferenciado. No que ele difere? No sistema público de radiodifusão, as emissoras têm que estar sujeitas a mecanismos de controle público, mecanismos de participação social. Elas têm que ser independentes do ponto de vista editorial do Estado, ou dos governos diferentes, ou dos poderes diferentes em cada esfera da federação, e ela tem que estar sujeita a uma efetiva participação da sociedade. Então, eu costumo dizer que falar de sistema público de radiodifusão, falar de radiodifusão pública, é falar de democracia. Democracia tem alguns pilares, alguns muito claros. Vários desses pilares são ligados ao campo da comunicação. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, direito à comunicação, pluralismo. E pluralismo é a essência do sistema público de radiodifusão. Ele deve ser complementar aos outros, ele deve dar voz àqueles que não costumam ter voz. O conceito é perfeito, mas qual é a dimensão desse sistema público? O sistema público de radiodifusão, ele não está configurado pela lei como um sistema ainda, no sentido de integrar todos os diferentes serviços de radiodifusão que a gente chama de públicos, mas ele reúne uma série de serviços de radiodifusão que têm seus mecanismos de participação social muito diferentes dos mecanismos de participação social, por exemplo, do sistema estatal ou do sistema privado. Ou seja, não dá para confundir o sistema público, no que se refere à sua institucionalização, com sistemas de outros setores da economia e das políticas públicas. Mas então a gente costuma falar que o sistema público reúne rádios comunitárias, reúne emissoras educativas, reúne o Canal da Cidadania, reúne uma série de consignações da União, Canal da Cultura, Canal da Educação, que vão surgindo agora, já com a TV digital, ainda não estão em fase, ainda não estão implantadas, mas enfim, reúne uma série de serviços que vão sendo prestados num diálogo mais intenso com a sociedade. O que seria o Canal da Cidadania? O Canal da Cidadania, ele foi pensado como um canal de televisão digital e na televisão digital é possível fazer multiprogramação. Esse é um conceito essencial, ou seja, aquele mesmo espaço que permitia a veiculação de uma só faixa de programação, no caso da televisão analógica, no caso da televisão digital, permite a veiculação simultânea de quatro, cinco, seis, sete faixas de programação. E o Canal da Cidadania vai permitir? Isso, o Canal da Cidadania, ele permite a veiculação simultânea de até cinco faixas de programação. Uma do município, uma faixa do governo municipal, uma faixa institucional, uma faixa do governo estadual, também institucional, e duas faixas de associações comunitárias. Existe, digamos, uma segunda forma de se fazer o Canal da Cidadania, que é quando as emissoras educativas estaduais, vinculadas aos governos estaduais, pedem para funcionar como um Canal da Cidadania. Nesse caso, elas podem manter a sua programação atual, que seria a quinta faixa de programação. Mas a inovação desse canal é que se abre, na televisão digital brasileira, a possibilidade para que municípios e estados transmitam a sua programação institucional, transmitam suas informações sobre políticas públicas, sobre programas de governo, e permite também que as associações comunitárias cheguem efetivamente à televisão digital no Brasil. Como são essas associações comunitárias? É fundamental parar um pouco nesse ponto para pensar o seguinte, primeiro, o processo seletivo delas corre pelo Ministério das Comunicações, ou seja, elas não estarão subordinadas a interesses políticos municipais ou estaduais. Não vai ser o município que vai ser responsável por escolher a associação. Segundo ponto... As associações comunitárias, elas vão competir por outorga, é isso? Exatamente. Elas concorrem para se habilitar a programar uma faixa de programação. E elas têm que ser necessariamente abertas, por seu estatuto, de acordo com o seu estatuto, à participação da sociedade como um todo. Ela tem que, assim como já acontece no caso das rádios comunitárias, existe essa previsão normativa. As associações comunitárias que vão programar faixas no canal da cidadania, elas têm que permitir que toda a sociedade monitore aquela programação e possa participar daquela programação. Na legislação, isso também é previsto na rádio de fusão comunitária, como você falou, né? E algumas pesquisas indicam que grande parte das rádios comunitárias acabam sendo capturadas por interesses políticos ou religiosos. Sim. Uma das inovações importantes da lei de rádios comunitárias de 1998 foi prever claramente que ela não pode fazer proselitismo e que ela não pode ter vínculo que a subordine a nenhuma outra entidade. E aí a lei menciona explicitamente partidos políticos, entidades religiosas, famílias, dentre outras. O Ministério, desde 2011, tem coibido esse tipo de situação. E isso pode ser constatado por meio de denúncias ou por meio de fiscalizações de rotina. Mas é muito difícil ainda combater. É difícil. Agora, as denúncias e essas fiscalizações de rotina têm permitido efetivas sanções contra essas emissoras. Então, o Ministério já multou emissoras que eram fechadas à participação da comunidade. Isso vem desde 2011, nesse processo. Assim como continuará multando e continuará fiscalizando. É fundamental que a sociedade saiba que o Ministério das Comunicações é parceiro para garantir que as rádios comunitárias sejam efetivamente abertas à participação de todos. Então, se a sociedade percebe que uma determinada rádio comunitária é fechada e ela não reflete efetivamente a comunidade, ela deve fazer esse contato com o Ministério, deve denunciar essa rádio ao Ministério das Comunicações. O que precisa para ter o canal da cidadania? É uma iniciativa da Prefeitura, é uma iniciativa do Estado? Como que isso acontece concretamente? Hoje, tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado podem solicitar o canal da cidadania. Quem solicitar antes tem preferência. Mas um ponto importante é, seja a Prefeitura, seja o Governo do Estado, quem solicitar vai ser responsável por uma faixa de programação, que é ou a da Prefeitura institucional ou do Governo do Estado institucional, e vai ser responsável pela montagem da infraestrutura de transmissão. Agora, seja a Prefeitura, seja o Governo do Estado, vai ter que aceitar as programações, vai ter que veicular as programações tal como elas vêm. Ou seja, se a Prefeitura tem outorga e o Governo do Estado quer veicular uma faixa institucional, ele pode, não só pode como deve. Mas o Governo do Estado vai solicitar uma faixa institucional para o município? Não, o Governo do Estado não precisa fazer essa solicitação. A partir do momento que o Ministério outorga o canal da cidadania a uma Prefeitura, por exemplo, já tem um pressuposto de que o Governo do Estado poderá veicular a sua faixa de programação. Paralelamente, outorgado o canal da cidadania, o Ministério faz avisos de habilitação, lança avisos de habilitação para selecionar as associações comunitárias. E o que é necessário nesse processo para as associações? Bom, em termos de pedido de outorga, a Prefeitura e o Governo do Estado têm que encaminhar uma documentação básica, que consta da norma do Ministério. E no caso dos avisos de habilitação das associações comunitárias, também um rol de documentos básicos, que até o Ministério tem tentado, tem feito um esforço grande de desburocratização dos seus processos. Mas a ideia é que eles tenham que apresentar documentos básicos para ter a possibilidade de veicular essa faixa de programação. Existe alguma meta para o canal da cidadania? Porque até agora foram 360 municípios que pediram outorga. Isso, exatamente. Não existe uma meta clara. Na verdade, a perspectiva é de ter canais da cidadania em todos os municípios brasileiros. É claro que não dá para chamar isso de meta, pode ser que alguns governos municipais e estaduais não queiram, mas existe essa possibilidade. Essa é uma informação importante. Segundo ponto. Tecnicamente existe essa possibilidade também? Tecnicamente a gente se encontra num momento mais complicado de gestão do espectro, tendo em vista que as emissoras hoje funcionam tanto no analógico quanto no digital. Mas existe a perspectiva de grande parte do espectro ficar vago, tendo em vista o desligamento das emissoras analógicas que começam a ocorrer agora nesse ano. É importante também que essas emissoras, enfim, tanto prefeitura quanto governo do Estado e associações comunitárias façam a solicitação, municípios e estados façam a solicitação de outorga, e aí o Ministério vai se manifestar e vai, junto com a Anatel, tentar viabilizar o canal o quanto antes. Quanto importante, Renata, hoje existem 360 pedidos, cerca de 360, como você citou anteriormente, de outorga de canal da cidadania. Muita gente pergunta, mas isso é muito baixo, muita gente comenta isso. É muito baixo em se comparando com a realidade de mais de 5.500 municípios brasileiros. Eu costumo falar o seguinte, hoje a televisão completa, na verdade esse ano a televisão completa no Brasil, 65 anos de vida, e existem 550 geradoras de televisão no país, cerca de 550. Em dois anos e pouco de regulamentação do canal da cidadania, dois anos e meio mais ou menos, um pouco mais de dois anos e meio, existem já 360 pedidos de outorga. Me parece uma resposta muito boa de municípios e estados que não estão necessariamente acostumados a trabalhar com a lógica de manter uma emissora de rádio difusão. E como vão manter uma emissora de rádio difusão? Que mecanismo de financiamento vai viabilizar financeiramente essas emissoras? Olha, eu acho que o primeiro ponto é entender essas emissoras como uma política de Estado. Estado aí falando de uma forma mais ampla. Ou seja, elas não são iniciativas de governo. O governo não tem que estar necessariamente disposto a só manter uma política enquanto for governo. Ou seja, enquanto aquele partido for governo naquela realidade. Sendo política de Estado, ela entra numa outra lógica de disponibilidade orçamentária. Além disso, existem fontes de financiamento públicos. É possível fazer empréstimos, enfim. Os bancos públicos, principalmente, dispõem de linhas de financiamento não específicas para a rádio difusão, mas é possível buscar esse tipo de parceria. Além disso, é importante que a sociedade saiba que aquele canal da cidadania é a voz daquela comunidade. É a voz daquela sociedade. Então, é preciso que a sociedade também defenda a existência do canal da cidadania no seu município, no seu Estado. Você falou de política de Estado. Mas a legislação que sustenta hoje o canal da cidadania, ela é um decreto. Sim. É frágil essa legislação para dar sustentação no caso de uma mudança de governo? É necessário fazer alguma alteração? Não acho que seja frágil. O canal da cidadania existe desde 2006, do ponto de vista da regulamentação. Na verdade, surge num decreto de 2006, que é o mesmo decreto que regulamenta o sistema brasileiro de televisão digital. A partir daí, em 2011, desculpa, em 2012, esse decreto é alterado. Em 2012, o Ministério regulamenta o canal da cidadania por portaria. Como é algo extremamente novo, eu acho até importante que essa regulamentação tenha sido feita por portaria. Porque permite ajustes pontuais se houver algum tipo de problema. Se isso estivesse caracterizado em lei, se houvesse uma lei tratando de canal da cidadania, um ajuste seria muito mais difícil. Então, não me parece que seja uma dificuldade para a afirmação do canal da cidadania isso estar em decreto e estar em portaria. Outros serviços também convivem com essa lógica sem maiores problemas. Voltando à questão do financiamento, é uma das grandes reclamações no serviço de radiodifusão comunitária. As rádios comunitárias se sentem amíngua, praticamente, em função das restrições que existem na lei de radiodifusão comunitária, é a possibilidade de financiamento. O que pode ser diferente? Acho que você tocou dois pontos importantes. Além do financiamento, a questão das restrições que existem na lei de radiodifusão comunitária, das rádios comunitárias. Ela é uma lei extremamente restritiva. É importante que isso fique claro. Para se alterar substancialmente o setor de radiodifusão comunitária, das rádios comunitárias, é fundamental uma alteração legal. Então, por exemplo, a lei de radiodifusão comunitária, ela prevê uma potência máxima para a emissora, de 25 watts. Em nenhuma lei de nenhum outro serviço de radiodifusão aparece essa previsão de potência máxima. A lei de radiodifusão comunitária, ela prevê uma altura máxima da torre de transmissão. Isso não aparece em nenhuma outra lei, em nenhum outro decreto. Isso consta para os outros serviços de regulamentos técnicos que foram do Ministério e que agora são da Anatel. Existe uma confusão também em relação ao raio de alcance, né? Teria que ser um quilômetro apenas a partir da antena transmissora. Exatamente. O raio, na verdade, ele não consta da lei, ele aparece no decreto, mas a gente já entende isso há um bom tempo como sendo, digamos, uma referência teórica à cobertura de uma emissora. E é comum, do ponto de vista da regulação do setor, fazer cálculo para se tentar chegar numa cobertura referencial para qualquer tipo de emissora. Então, quando a gente fala, por exemplo, que uma emissora tem um contorno protegido, uma firme de alta potência de 54 quilômetros, isso não significa dizer que ela está cobrindo todos os pontos e morre ao fim de 54 quilômetros. Não. Isso significa que, considerando suas características técnicas, muito provavelmente ela chega a 54 quilômetros, na maioria dos pontos, e ela terá uma proteção nesses 54 quilômetros. Então, esse um quilômetro não deve ser visto como o ponto no qual o sinal deve ser interrompido. Existe até um aspecto interessante. O Ministério fez uma portaria em 2013 esclarecendo esse ponto, houve uma ação na Justiça, o Ministério defendeu a portaria, na verdade a AGU defendeu essa portaria, e a Justiça entendeu que esse um quilômetro era uma referência teórica, que o sinal não deveria morrer ao fim de um quilômetro. Mas a ação na Justiça pretendia isso? Que o sinal das rádios comunitárias morressem a partir de um quilômetro? Esse era um dos pontos. Na verdade, argumentava-se que aquela conceituação do Ministério das Comunicações era imprópria. Agora, voltando ao tema da sustentabilidade. Esse talvez seja o nó, ou o grande nó, da discussão de todo o sistema público de rádio de fusão. A lei que criou a EBC, na verdade, a medida provisória, que depois foi transformada em lei, ela previu um rol de fontes de financiamento para a EBC e para o sistema público, considerado apenas emissoras vinculadas ao Poder Executivo Federal. Então, basicamente, seria possível fazer distração orçamentária, normal, publicidade institucional, apoio cultural, doações dentro de uma série de outras alternativas. A lei da EBC não contempla publicidade comercial e ela não contempla venda de horário na grade de programação. Me parece que a lei da EBC traz um modelo que seria bastante interessante para o caso de todo o sistema público de rádio de fusão. Ou seja, o debate deveria partir daí. A lei que trata de rádios comunitários, que é de 98, ou seja, muito anterior à lei da EBC, dez anos antes ela foi promulgada, quando comparada com a lei da EBC, ela prevê apoio cultural, a figura do apoio cultural, que é efetivamente restritivo. E dentro desse raio de um quilômetro, né? Exatamente. Dentro da área de prestação de serviço. É, dentro da área de prestação de serviço definida no decreto. E outra questão da lei de rádio de fusão comunitária, que os municípios, as comunidades, que a rádio comunitária atenderia, são muito mais extensas do que essa limitação de raio. Na verdade, essa limitação de raio, como eu falei, não é o ponto onde o sinal tem que efetivamente morrer. Mas com uma antena com limite de altura e um transmissor de baixa potência, uma rádio comunitária não tem como atender uma comunidade que tenha mais do que seis, sete, dez quilômetros de extensão. A lei, logo no seu artigo primeiro, estabelece esses 25 watts, essa altura da torre de transmissão, e fazendo-se as contas necessárias, a gente chega a mais ou menos essa referência de um quilômetro. Ou seja, para ampliar a cobertura, é preciso aumentar a potência, é preciso mudar as características técnicas dessas emissoras que estão amarradas em lei. Eu fiz um estudo recente, hoje tramitam no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, mais de 40 projetos de lei tratando do tema rádios comunitários. Alguns com viés mais progressista, alguns com viés mais conservador. Mas o fato é que todos eles encontram imensas dificuldades para passar da primeira comissão. A imensa maioria ainda está na primeira comissão. A lei de rádiofusão comunitária de 1998, com todos esses problemas que foram levantados, não só aqui, como em todos os fóruns que tratam desse setor, ela foi alterada apenas uma vez por lei. É uma lei de 2002, que na verdade adequa a lei de 1998 ao que diz a Constituição. Estabelece o prazo, não de três anos, como foi aprovado em 1998, mas o prazo de dez anos para uma outorga de rádio comunitária. A outra alteração nessa lei é de uma medida provisória, foi feita por medida provisória, de uma época que ainda não se votavam medidas provisórias necessariamente. É uma medida de 2001. Essas alterações que você considera necessárias para viabilizar o sistema público de rádiofusão no Brasil, passam pelo Congresso? Passam pelo Congresso, eu não falaria viabilizar. O sistema público, ele é... Financiar, né? Garantir o financiamento. O sistema público, ele tem como marca o fato de ser uma constante luta e estar sendo construído apesar de N problemas possíveis. E aí, são os números que não nos deixam mentir. Hoje, existem mais de 4.700 rádios comunitárias no país e, entre FM e AM, existem 4.900, mais ou menos. Sendo que rádios comunitárias foram criadas em 1998, do ponto de vista legal. Hoje, existem mais de 400 emissoras de rádio educativa, mais de 200 emissoras de TV educativa. Existem essas iniciativas de canal da cidadania, canal da educação, canal da cultura. Então, os números não deixam mentir. O sistema está se desenvolvendo apesar das dificuldades. Agora, é fundamental que a gente consiga resolver os obstáculos para que esse sistema público, ele não seja apenas um sistema que vai crescendo apesar das adversidades, mas que seja um sistema capaz de se financiar e que seja um sistema efetivamente complementar ao sistema estatal, ao sistema privado, que é o que prevê a nossa Constituição. Otávio, muito obrigada pela entrevista. De nada. No Cidadania, nós conversamos com Otávio Pena Perante, assessor da Secretaria Executiva do Ministério das Comunicações sobre Rádio Difusão Comunitária e o Canal da Cidadania. Se você tiver sugestões ou críticas, ligue para 0800-612211. Se quiser rever esse programa, você pode acessar www.senado.leg.br.tv Obrigada pela atenção e até a próxima. Obrigada pela atenção e até a próxima.